Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo, Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Você vai acompanhar na Web Rádio Fraternidade o programa Conversa Amiga. Apresentação, José Carlos Deluca. Olá, como você está? Espero que esteja bem. E se não estiver? Gostaria muito que a nossa conversa pudesse hoje te aliviar em alguma coisa? Talvez você esteja se sentindo como se o mundo tivesse caído sobre a sua cabeça. Ou se sente arrasado, desmotivado, com vergonha, se sentindo talvez a pior pessoa do mundo. Eu imagino a dor que você esteja sentindo. Tem vezes que o mundo fica mais pesado. é assim. É assim pra você. É assim pra mim. É assim pra muita gente. Pra não dizer a todo mundo. Tem dia que a casa cai, tem dia que a gente fica sem compreender as coisas. e nessas horas não tome nenhuma decisão precipitada. não pense em sair da vida. Não pense em fugir. porque a gente nunca vai conseguir fugir da gente mesmo. Onde quer, pra onde quer que a gente vá, nós sempre estaremos conosco e carregando o fardo daquilo que hoje está nos dificultando. eu tenho certeza que o teu melhor amigo nesse momento e aqui eu estou tentando fazer o papel dele. Ele diria pra você espera um pouco. Calma. Dê um pouco mais de tempo. As dificuldades passam. As dores não são pra sempre. A espiritualidade fala que a única coisa que é pra sempre é o amor de Deus. Você talvez diga que não acredite em Deus. Mas pense que Deus acredite em você. Que Ele o ama. E não diga que isso não é verdade porque se fosse você não estaria sofrendo. Às vezes a gente precisa passar por algumas situações adversas pra poder compreender coisas que nem sempre a gente está compreendendo. Às vezes a vida nos vira do avesso pra que a gente compreenda o direito. Às vezes a gente tem que experimentar um remédio amargo pra nos curar. às vezes a gente precisa experimentar carências pra poder redimensionar as nossas prioridades pra ver muitas vezes que a gente desperdiçou que a gente exagerou que a gente saiu muito fora do caminho que a gente esqueceu da nossa vida espiritual que a gente depositou muita confiança aqui nas coisas da terra que são passageiras que a gente teve muitas expectativas em relação aos outros pessoas que falharam conosco que nos frustraram tudo isso aconteceu só pra que a gente pudesse sabe passar por este espécie de terremoto pra dar uma chacoalhada pra gente olhar a vida de um outro jeito priorizar outras coisas que a gente não estava dando importância e talvez não dá tanta importância pra coisas que a gente estava valorizando muito sabe nada é mais importante do que você não importa os teus tombos tuas quedas teus erros tuas frustrações tudo isso é passageiro tudo isso é aprendizado mas você é eterno você é a pessoa que está se construindo ninguém está pronto ninguém veio esse mundo sabendo tudo ninguém acerta tudo sempre a gente tropeça a gente se atrapalha a gente faz bobagem e tudo isso faz parte do nosso processo pegue um pouco mais leve com você pegue um pouco mais leve com a vida seja mais maleável mais flexível procure ter aquela condição de um aprendiz a gente está numa sala de aula da vida às vezes tem matéria difícil mas a gente vai ver essa matéria outras vezes uma hora essa matéria entra na nossa cabeça a gente vai aprender mais cedo mais tarde o que a gente não pode é sair da escola o que a gente não pode é deixar a vida sob a ilusão de que fazendo isto os problemas vão se acabar não o problema vai estar sempre com a gente até que a gente entenda porque que ele está com a gente que a gente entenda a mensagem positiva que ele nos trouxe a vida nunca está contra a gente ainda que ela nos dê uns cutucões uns chacoalhões mas é como aquele amigo que às vezes sabe para chamar nossa atenção precisa falar um pouco mais duro com a gente mas faz isso com amor a gente só faz isso com quem ama eu penso que você é amado você é importante que você faz parte dessa engrenagem da vida eu estou aqui agora nesse momento muito por você que eu sei que alguém estava precisando de uma palavra de uma luzinha pequenininha de um ombro amigo então vá até o banheiro sai jogue água no rosto se recomponha toma um café toma um chá ouça uma música que te faça bem chame um amigo para conversar procure ajuda de um psicólogo de um médico de um pastor de um padre no centro espírita tudo tem jeito tudo tem solução se a gente não se fechar se a gente não decretar para a gente mesmo o fim não se Deus não fez isso com a gente se ele não nos chamou de volta ao mundo espiritual é porque a gente ainda tem estrada para andar aqui é isso que eu queria te dizer levanta levanta devagar mas levanta vai andando devagarinho vai retomando vai fazendo as tuas obrigações vai pedindo vai pedindo ajuda vai crendo que Deus irá te conduzir a um caminho melhor eu tenho certeza que foi ele que me mandou hoje falar com você não que eu seja algum ser iluminado não eu sou tão atrapalhado quanto a maioria dos homens mas é assim que Deus está me ajudando e como espero que ele esteja ajudando você e eu tenho certeza que isso está acontecendo a única coisa que eu posso fazer agora é te dar um grande abraço um abraço em nome de Deus esse Deus que te ama esse Deus que te levanta desse Deus que te restaura sinta amanhã é um novo dia um abraço você acompanhou na web rádio fraternidade o programa conversa amiga apresentação José Carlos de Luca e se inscreve